Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e muita atenção, muita atenção porque essa votação que vai acontecer nessa terça ou nessa segunda-feira na Câmara Federal, segundo o presidente Arthur Lira, tem pressa nessa votação já que é uma corrida contra o tempo, teremos o recesso na metade desse mês de julho, vai parar o Congresso e aí tem a questão da lei eleitoral, o drible está sendo dado, inclusive alguns sites estão falando em drible e aí o que a gente recorda sobre isso? Intenções de voto, votos indecisos, aqueles que ainda não têm quem votar e o governo quer abocanhar parte dessa fatia, então vários sites já estão falando sobre isso e dizendo que a PEC que amplia, deixa eu mostrar aqui alguns sites que estão falando isso, colocar pelo menos aqui em pauta para você ver aí o que é que está sendo citado, PEC que amplia o auxílio Brasil em ano eleitoral é passar a perna na lei, diz especialista, a medida prevê lançamento do voucher, uma ajuda, um auxílio, uma bolsa do valor de mil reais para os caminhoneiros, deve ser estendido também para os taxistas e deixando de fora os beneficiários e deixando de fora os motoristas de aplicativo, os mototaxistas, algo que alguns parlamentares não concordam e pode alterar o texto, já que quer ajudar os taxistas, então deve ajudar também os motoristas de aplicativo junto com os mototaxistas. Então a medida prevê lançamento dessa ajuda, do voucher no valor de mil reais para caminhoneiros e eleva valores do auxílio Brasil de 400 para 600 e do auxílio para o gás de 53 e não 60, 53 para 120 reais no bimestre, ou seja, mês sim, mês não. Tem vários sites já fazendo críticas ao governo nesse sentido. Eu prezo pelo resultado final. O que é isso? Você que está recebendo 400 reais, independente se o governo está pensando em fazer, em driblar a lei eleitoral, a gente tem que ver o final dessa história. 400 reais é insuficiente para você que faz parte do auxílio Brasil fazer suas compras. É insuficiente. O ideal é esse valor é para estar mil reais, deixar bem claro. Mas como vai aumentar para 600 reais de forma temporária, é melhor aumentar do que baixar. Não é verdade? Então, independente de qualquer coisa, somos a favor que haja o aumento. Vai ter esse aumento para 600 reais. Agora, o que chama a atenção em tudo isso? São as declarações que estão sendo dadas. Vários líderes estão falando por que não fazer esse valor de 600 se tornar permanente. E aí a gente tem vários parlamentares que vão votar na Câmara. Repito, está previsto para acontecer nessa terça-feira, dia 5. Mas eles podem antecipar e debater já na segunda. Segundo vários líderes na Câmara Federal, o presidente Artulira deve pautar isso de forma urgente e urgentíssimo. Eles querem definir logo porque o presidente já está com a caneta na mão esperando para sancionar, ou seja, aprovar a lei. Então, a votação, os debates devem acontecer nessa segunda ou terça-feira, dia 4 ou dia 5. Essa semana vai ser definido o futuro do auxílio Brasil. Junto também com o empréstimo consignado. Olha, o que tem de gente questionando. Alex, não já está valendo consignado? Não está valendo ainda. Você que quer fazer o seu empréstimo consignado. Esse empréstimo consignado foi aprovado na Câmara Federal na última quinta-feira, dia 29 de junho. Mas não é suficiente. Tem que passar pelas duas casas. Agora deve ser votado essa semana. Há uma previsão que possa acontecer na segunda, dia 4, ou a partir da próxima quarta-feira, dia 6. Essa semana deve ser definido o futuro do Senado. A questão do consignado, do empréstimo consignado. O ex-presidente Lula falou, o presidente Bolsonaro falou, vários líderes vêm falando sobre essa ajuda. R$ 600, 42 bilhões de reais, um pacotão de bondades que vai agora ser distribuído entre várias camadas. Quase R$ 30 bilhões aproximadamente vai ser exclusivamente só para o Auxílio Brasil, para o Vale Gás, para as novas vagas. Ou seja, tudo está acontecendo muito rápido e a gente tem que estar atento a tudo isso. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejar um dia abençoado por Deus. Independente do que esteja acontecendo, das injustiças, das perseguições, do desemprego que está muito alto, da pobreza. O que tem de gente enfrentando a pobreza nesse momento difícil, caótico, da economia brasileira. Independente de tudo isso, temos um Pai maravilhoso que está no céu. Sempre mudando situações, levantando pessoas para nos abençoar. Para abençoar você, levar notícias boas. Que em nome de Jesus Cristo, está na hora das boas notícias serem encaminhadas. Está na hora de chegarem as boas notícias. Saúde. Tem muita gente aí com chikugunha, muita gente com azica, muita gente com dengue, muita gente com a covid. Que haja cura. O Senhor é o médico dos médicos. Ele leva a cura sim. Em nome de Jesus Cristo que vai dar tudo certo para você nesse novo dia. Saúde, portas de emprego serão abertas. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, vai abrir portas de emprego nessa próxima semana. Creia que vai dar tudo certo. Tem muita gente aí com ações na justiça esperando a decisão, a definição. Que em nome de Jesus Cristo, que essa decisão vai sair a seu favor. Que vai ser deferida a seu favor. Que vai ser aprovada a seu favor. Senhor, receba, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que vai dar tudo certo para você. Você que vem orando pouco, você que vem rezando pouco, volte a orar mais, volte a rezar mais. Volte a apresentar suas causas, seus problemas. Entregue àquele que resolve tudo. Que é o nosso Pai maravilhoso. Que sempre levanta situações, muda situações. Levanta pessoas que a gente nem conhece. Abre portas onde muitos dizem que está fechada, é impossível. Para Deus nada é impossível. Receba que vai dar certo sim. Ore mais, apresente mais sua vida a Deus. Olha, Alex, eu estou com tantos problemas, devendo, estou doente. Minha família, meus filhos, meus pais, entregue a Deus. Tem coisas que nem dinheiro resolve. Tem coisas que é só Deus. E é nesse momento que a gente clama, que a gente pede em oração. Senhor, abençoa minha família. Oh, Senhor, abre portas de emprego. Oh, Senhor, não dá fé para os meus filhos. Dá fé para o meu marido, para a minha esposa. Ó, Senhor, me dá uma esperança, um renovo espiritual. A palavra de Deus diz que a tristeza pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer, tá? Chega de notícia ruim. Chega de tanta bomba chegando para você. Só notícia ruim, atribulações. Está na hora de chegar às boas notícias, tá? É bíblico isso. Nessa vida tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci. Eu venci o mundo. O que falou isso foi o nosso Salvador Jesus Cristo. Assim também vai acontecer com você. Tem momentos da vida que a gente enfrenta. Aflições. Quando chove, chove para todo mundo. Quem teme a Deus, quem não teme. Quando faz sol, faz sol para todo mundo. Esquenta todo mundo. Mas você é especial. Você é especial. Temos um Pai maravilhoso. Um Pai querido que está sempre conosco. Nos dando força. Nos dando um novo ânimo. Nos dando esperança. De que coisas boas virão, tá? Fique com essa palavra. Dependa dele sempre. Nunca perca a esperança em Deus. Nunca. Independente do que os nossos olhos carnais veem. Passe a ver de olhos. Passe a ver com olhos espirituais. Que é possível sim acontecer com essas boas ainda, tá? É possível o milagre acontecer. Os milagres ainda acontecem. Os milagres acontecem. E vão acontecer na sua vida, tá? Que Deus te abençoe. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Bora trabalhar, gente? Bora trabalhar? Você já deu joinha? Já deu like? É importante. Faz isso aqui, ó. Dá essa amorazinha. Você que gosta do nosso trabalho. Você que aprecia as nossas informações. Esse outro lado daqui é pra você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o número de inscrever? Se destacado em vermelho. Clica nele. Fazendo isso vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Tô confiando em você. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Ao canal campeão. Ó, bora aos detalhes, a todas as informações. Pessoal, essa semana é uma semana super importante. O futuro do Auxílio Brasil, o futuro dos novos beneficiários, o futuro do empréstimo consignado, tudo isso deve ser definido essa semana. Essa semana. Então é importante a gente estar atento ao que vai acontecer nessa semana. Primeiro, tá tendo uma repercussão incrível que disse o ex-presidente Lula. Ele foi bem claro. Ele fez críticas sérias ao presidente Bolsonaro. Ele disse que o presidente tá querendo comprar o povo com esse aumento. E a gente sabe que todos os governos, eles têm em mente justamente a questão de quem tá num cargo, quem tá aí como mandatário, ele tem que se beneficiar. E aí o ex-presidente Lula fez sérias críticas e disse o seguinte. Acompanhe o que é que tá repercutindo em todo o Brasil, em todo o cenário político. As críticas do ex-presidente Lula ao presidente Bolsonaro. Na sequência, tem o presidente Bolsonaro também falando. Preste atenção. A sociedade não pode aceitar. O que o Bolsonaro sabe é o seguinte. Ele sabe que o problema dele não é urna eletrônica. Ele sabe que o problema dele chama-se povo brasileiro. Povo brasileiro. É por isso que ontem ele mandou várias medidas pra dar dinheiro, sabe, aumentar o assílio emergencial, que era uma reivindicação da oposição de 600 reais. Aumentar o vale-gás, que foi uma coisa do deputado federal do PT, o Zaratini. Dar um auxílio para os motoristas autônomos. Tudo isso, tudo bem. Acho que o povo tem que pegar o dinheiro. O povo tem que pegar o dinheiro. Mas não é isso que resolve o problema, porque tudo isso vai acabar em dezembro. Na verdade, o projeto que ele mandou, um projeto eleitoral. Ele acha que ele pode comprar o povo. Ele acha que o povo é um rebanho. Ele acha que o povo não pensa. Ele acha que o povo vai acreditar em mentira. E não vai. Não vai. Chega. As pessoas podem mentir, sabe, pra um, pra duas, pra três, mas não se pode mentir pro mundo inteiro todos os dias. Então ele vai deixar a presidência da república, porque uma coisa chamada povo brasileiro, quase 150 milhões de eleitores vão pra urna eletrônica dizer chega. Chega. O Brasil precisa de gente melhor. O Brasil precisa de gente que fale em amor, que fale em paz, que fale em solidariedade, que fale em fraternidade. Alguém que conheça a palavra carinho. Alguém que conheça a palavra, sabe, compaixão. E não uma pessoa que só vende ódio, só vende ódio, só vende ódio, só instiga o ódio, só instiga a divergência. Sabe, então, meu cara, é o seguinte, ele pode ficar certo que ele vai tentar continuar mentindo, levantando suspeita sobre tudo. Ele acusou os governadores, ele se meteu no ICMS dos estados porque ele não teve coragem, não teve coragem, a palavra é essa. Ele não teve coragem de mexer, sabe, com a Petrobras, porque ele é responsável do que está acontecendo. Quando Pedro Parente instituiu o preço de paridade, ele não consultou o Congresso, não consultou a sociedade. Foi a direção da Petrobras que fez o preço de paridade. Portanto, para mudar isso, o presidente poderia fazer, o presidente da Petrobras poderia fazer, o conselho da Petrobras poderia fazer. Como ele não tem coragem de brigar com as empresas que estão importando gasolina, porque foi ele que facilitou a criação dessas empresas, a gente vendeu a BR dizendo que ia ter mais concorrência, que ia ter mais empresas, que a gasolina ia ficar mais barata e a gasolina hoje é cara e tem 392 empresas importando gasolina nos Estados Unidos quando a gente produz a gasolina aqui, quando o petróleo está aqui, quando os trabalhadores recebem em reais e não em dólar. Então esse cidadão, com medo de todo o mal que ele está fazendo, ele então está querendo o carro, ele está querendo o carro, ele está querendo criar confusão, está querendo criar confusão e nós não vamos entrar nas provocações. Ele precisa saber que nós, com muita tranquilidade, com muita tranquilidade, vamos nos dirigir dia 2 de outubro, vamos votar e vamos dizer que Bolsonaro chega. Pois é, como você ouviu aí, as críticas pesadas do ex-presidente Lula, se referindo ao presidente Bolsonaro, culpando pelos aumentos do petróleo, gás de cozinha, óleo diesel, gasolina, enfim, diz que é possível ele resolver esse problema, é só ter vontade política, como ele falou. Mas aí o presidente Bolsonaro também fez críticas e aí é uma repercussão porque tem a troca de acusações. Lembro, essa semana teremos o futuro do Auxílio Brasil 600, os 120 reais do Vale Gás, 1 milhão e 600 mil novas vagas que serão abertas para mais famílias que serão contempladas, também a troca dos cartões que já estão acontecendo, o cartão novo do Auxílio Brasil já está sendo enviado. Temos também aí os caminhoneiros que vão passar a receber mil reais até dezembro, os taxistas que devem receber esse mesmo valor, parlamentares estão tentando colocar o mesmo direito também para os motoristas de aplicativos. E aí é uma semana importante, o futuro do consignado que vai ser votado agora essa semana também, o Senado Federal vai votar o consignado do Auxílio Brasil, onde tem muita gente perguntando, Alex, a Câmara aprovou e agora é com o Senado, justamente, agora é com o Senado Federal aprovar. O presidente Bolsonaro também fez sérias críticas. Ele disse o seguinte, acompanhe palavras do presidente Jair Messias Bolsonaro se referindo ao que está acontecendo no Brasil, o que ele usou o ICMS, justamente, que seria para os governadores. Os governadores não aceitaram reduzir o ICMS e ele está pegando esse dinheiro e dando para o povo, ajudando nas categorias. E aí, acompanhe o que foi que ele falou, veja toda a repercussão. ...da redução do ICMS, da gasolina, por exemplo, para a gasolina. Doze governadores entraram na justiça, ou seja, no Supremo Tribunal Federal, contra essa redução. Doze. Vocês sabem que a região Nordeste comporta nove estados, nove estados. Esses nove governadores entraram na justiça para não diminuir o preço de combustível. Os governadores do seguinte estados, Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará. Ou seja, o pessoal do Nordeste, os governadores do Nordeste estão unidos com a justiça, contra você, contra o contribuinte, contra o trabalhador. Até tem notícias, né? Olha aqui o Rui Costa sorrindo aqui, ó. Entrou na justiça para não baixar o preço da gasolina. Então, pessoal, presta atenção. Esse pessoal que disse que está ajudando o pobre, mentira. Ele quer mais que o pobre se exploda. E eu confirmei essa notícia aqui dos nove governos, de doze, né? Nove governadores do Nordeste entraram com a ação na justiça para não reduzir o preço dos combustíveis. Alguém sabe qual o partido desses governadores? Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará? É o PC do B, do Maranhão. É o PT da Bahia. É o PPS. Eu acho que... PSB também. É o PSB. É só esse partido de esquerda aí. Os atuais governadores dos nove estados do Nordeste foram contra a redução dos impostos. Agora, você... Perguntar para ele, para o secretário, por que você é contra? Está achando que a gasolina está barata? O governo federal já reduziu vários itens da carga tributária dos combustíveis. E esses governadores são contra? E agora, dos doze governadores, nós temos 27 no Brasil, 15, então, não se manifestaram até agora, que a princípio aí não vão entrar na justiça. Agora, tem mais aqui. Tem mais aqui. Olha só, pessoal. Aqui não é propaganda política. É verdade. Os governadores que apoiam o PT estão contra a redução dos combustíveis. E o nosso empresário Lula aqui. Lula critica a redução do ICMS como tentativa de baixar preço dos combustíveis. Então, está certo aí, pessoal? Esse cara que disse que vai baixar o combustível quando for. Eleito presidente. E ele é contra a redução dos impostos. Como é que você pode reduzir o preço do combustível? Reduzindo o imposto e brigando na ponta da linha para que a Petrobras ali some também a sua cota de sacrifício, que vai somar, não bem entender, para reduzir o preço lá na refinaria dos combustíveis. Pois é. Palavras do presidente Bolsonaro, também fazendo crítica aos governadores, ao próprio ex-presidente Lula. Em outro momento, o presidente Bolsonaro, ele que já teve, inclusive, essa semana em Alagoas, em Massaió, com o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara Federal. Aliás, o presidente Arthur Lira disse que já tem pressa. E tem pressa, sim, em aprovar esses R$ 600. Repito, essa semana, a previsão é terça-feira, pode ser antecipada já para segunda-feira, ou seja, que possa ser votado o mais rápido possível o empréstimo consignado no Senado Federal. Ou em R$ 600 do Auxílio Brasil, a todos os beneficiários. Muita gente diz, Alex, quem ganha menos do que R$ 600, como fica a situação? Por exemplo, quem ganha R$ 400, bota mais R$ 200, soma R$ 600. Quem ganha R$ 500, coloca mais R$ 200, vai para R$ 700. Alex, eu ganho R$ 600, bota mais R$ 200, vai para R$ 800. Então, funciona assim. O presidente Bolsonaro também fez os seus agradecimentos, sobre a aprovação da PEC no Senado, e aí uma forma, estava ao vivo, e aí ele disse o seguinte, palavras do presidente aí, Messias Bolsonaro. Acompanhe o que foi que ele falou quando soube da aprovação do Senado Federal. Ontem no Senado Federal, eu quero cumprimentar os senadores, ontem o Senado Federal majorou o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Também dobrou, no dia de ontem, o valor do Auxílio Gás para todos os brasileiros. Dizer a vocês que eu agradeço a Deus pela minha vida, e agradeço também a Ele por essa difícil missão de conduzir os destinos da nossa nação. Mas temos certeza, com o povo ao nosso lado, e com a graça dele, nós colocaremos o Brasil no local de destaque que ele bem merece. Dizer a vocês aqui do nosso Nordeste, como disse nosso secretário agora há pouco, a obra do São Francisco estava parada há muito tempo. Pois é, palavras do presidente Bolsonaro, assim que foi passada a informação na aprovação no Senado, lógico, teve praticamente unanimidade, né? Só teve um senador que foi contra, que foi o José Serra. E todos os senadores, centrão, oposição, situação, seja justo que apoia o presidente, que estão contra o presidente, todos os senadores aprovaram, foram a favor dos R$ 600. É o que a gente vinha falando, independente do candidato, Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, André Janone, Simone Teixeira, que são os candidatos ao governo federal, independente, sempre quem deve ter uma vitória são as pessoas mais simples. Você que recebe R$ 400, que passará a receber R$ 600. Ou seja, nesse momento tem que aprovar, sim, aumentos, reajustes. A possibilidade desse valor de R$ 600 se tornar fixo é o que o PT vem falando. Tá, gente? Vários parlamentares estão dizendo que se o ex-presidente Lula vencer essas eleições, não vai ter redução dos R$ 600. Vão querer garantir para 2023, e isso está sendo aí veiculado em vários sites, vários canais. E aí muitos dizem, será que é promessa ou não? Ou seja, se for para aumentar para R$ 600 e permanecer, será muito bom. Por isso que eu venho falando, três emendas estão no Congresso, na Câmara Federal. R$ 10 terceiro fixo, R$ 600 fixo e cota dupla das menchefes, tudo isso fixo. São três emendas que se os parlamentares conseguirem fazer com que o presidente da Câmara, Arthur Lira, coloque em pauta, a gente pode ter uma surpresa muito agradável. Ou seja, tudo se torna fixo. Mas aí vai depender da Câmara Federal. Se é a favor que fique R$ 600 fixo, o Auxílio Brasil, que tem direito a R$ 10 terceiro, a cota dupla das menchefes, se é a favor, coloca aqui então, quero R$ 600 de auxílio fixo, quero R$ 600 de auxílio fixo, as menchefes têm que fazer essa campanha, quero R$ 1.200 das menchefes, quero cota dupla, menchefes R$ 1.200, tudo isso está na Câmara Federal e vamos torcer que seja pautado. Se isso acontecer, ótimas notícias. Se não acontecer, infelizmente, só vai ficar para depois do recesso e aí depois do recesso só volta falando de eleições. Aí vai ficar mais difícil, tá gente? Os pagamentos, 99% de chances de começar em agosto. Alguns parlamentares estão tentando antecipar para pagar em julho. Está muito difícil, porque 1% de chances de isso acontecer, mas enquanto há 1% de chances, vamos lutar, vamos se juntar aos parlamentares que querem que os pagamentos sejam liberados agora em julho. Por isso que eu digo a você, quero R$ 600 em julho, quero R$ 600 em julho. Olhos abertos para Brasília, tá gente? Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Senado Federal vai aprovar o empréstimo consignado essa semana, é a previsão. E os demais, todo mundo vai ter direito a R$ 600, pelo menos até dezembro. Expectativa agora é aguardar. Os novos beneficiários do Vale Gás é ficar atento. O Vale Gás vai ter mais vagas. Meio sim, meio não, R$ 120, agora é esperar ser definido essa semana, tá? Você que é motorista de aplicativo, os taxistas poderão receber também R$ 1.000, junto com os caminhoneiros até dezembro. E aí a proposta é deixar os motoristas de aplicativo, os mototaxistas de fora. É correto isso? É certo isso? É evidente que não, né? Se os taxistas vão ter direito, então os motoristas de aplicativo também devem ter direito. Se você é esse, se é motorista de aplicativo, seu esposo, seu filho, sua mãe, seu pai, então coloca aqui, direitos iguais, motorista de aplicativo também deve ter direito. Comenta aí, é importante, tá? Assim como os taxistas e os motoristas de aplicativo devem ter direito também, se for aprovado R$ 1.000, é o que está sendo ventilado pela imprensa. Dá a tua opinião, tá? Estou no Instagram do blog Alex Silva, segue a gente lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri